O ano legislativo, vou dizer do nosso mestre senador Pedro Simón, costuma começar depois do carnaval. E vai começar, meu caro senador, como vinha sendo no início da nossa legislatura. Teremos, na semana que vem, três medidas provisórias trancando a pauta. Essa vem sendo a tônica, a regra da vida do Poder Legislativo. As medidas provisórias, que deveriam ser um instrumento excepcionalíssimo, mediante o qual o Presidente da República legisla provisoriamente para atender às circunstâncias urgentes e relevantes que não poderiam se compadecer do ritmo dos trabalhos legislativos, essa medida provisória se banalizou. Se banalizou de tal forma que hoje o Senado só faz se reunir para apreciar medidas provisórias. E mais, a V. Exª disse no seu discurso que a Câmara quer impor ao Senado a condição única e exclusiva de Casa Revisora. Hoje nem Casa Revisora é mais, senador Pedro Simão, porque as medidas provisórias já chegam às vésperas da perda de sua validade, como é o caso dessas que estão travando a pauta, e aí começa o apelo do Executivo. Vamos aprovar assim mesmo, porque senão terá que voltar para a Câmara e aí perderá a validade. V. Exatamente. Eu voto hoje porque é meia-noite e já encerro o prazo. Isso tem sido a regra, a regra tônica do relacionamento do Congresso Nacional com a Presidente da República. A presidente Dilma vai na mesma atuada que seguiu o presidente Lula. Mais ainda, eu fui, agora há pouco, presidia efemeramente a sessão e tive a ocasião, cumprindo um dever regimental, anunciar a designação do senador Eunício Oliveira para relatar uma medida provisória que vem da Câmara. Essa medida provisória padece dos mesmos vícios que os demais. É uma mistura completa, parece os enredos de escola de samba, onde se mistura a Rainha Elizabeth com os piratas do Caribe, como uma escola de samba que vem desfilar pela televisão neste carnaval. Temos nessa medida provisória, por exemplo, a mistura de Agência Nacional de Cinema, café torrado, estímulo a exportações, fundo da Maria Mercante, tudo no mesmo bojo da mesma medida provisória. Não adianta irmos ao Supremo Tribunal Federal, já insistimos, para que o Supremo dissesse de uma vez se essa prática é ou não conforme a Constituição. Estou convencido de que não é. Com todo respeito, desculpe, essa é a medida que o presidente da Câmara tinha que devolver para o presidente da República. Claro. O problema era devolver para o presidente da República, é contrário à Constituição. Tem um bolo de assuntos, a Constituição diz que tem que ser claro o assunto determinado. Exatamente. A Constituição é inequívoca. Então, não dá nem para discutir que estão nos impondo isso ou aquilo. Não, o normal, devolva. Devolva. Porque, caso contrário, é a barafunda legislativa, é a desordem legislativa que se impõe no País. Eu não digo apenas, senhores senadores, do ponto de vista estrito do Poder Legislativo que nós exercemos no Senado, como uma das casas do Poder Legislativo Federal, mas do ponto de vista do cidadão destinatário da lei. Ele não sabe mais a que lei obedecer. De tal maneira, as leis são confusas e atrapalhadas e misturadas. Mas eu dizia que o ano legislativo continua como começou. Medidas provisórias. A presidente Dilma deve voltar hoje do descanso de carnaval. Passou o primeiro dia de descanso na sua Caxias do Sul, prestigiando a Festa da Uva, e depois recolheu-se com a família para um descanso na Praia de Nema, na Bahia. Ela merece o descanso. Caio de nós é um descanso merecido. Merece o descanso. É uma pessoa dedicada, vai a fundo no seu trabalho, um trabalho árduo, pesado. Mas vai encontrar uma quantidade de problemas, senhor presidente, que assombram já este seu segundo ano de mandato. Porque são problemas herdados não do seu primeiro ano, mas alguns com raízes no mandato anterior. Veja, no seu primeiro ano de mandato, houve um recorde na história da República, ou como diria o ex-presidente Lula, nunca antes na história deste país se havia visto o que constatamos no primeiro ano de governo da presidente Dilma. Oito ministros afastados, acusados de corrupção. É realmente um recorde absoluto. Pô, se o parlamentarismo, o governo teria caído, teria se trocado o governo. Temos o presidencialismo, a presidente trocou. Trocou a cabeça dos ministérios, mas continua. Por baixo, o corpo, em grandes extensões dos ministérios cujos titulares foram trocados, continua o mesmo sistema de partilha de cargos entre partidos políticos, sem levar em consideração a competência técnica e, muitas vezes, desconhecendo a ficha pretérita do ocupante do cargo. A presidente, senador Pedro Simão, faria bem se editasse o decreto a que V. Exª se referiu, que estaria em estudos nos gabinetes do governo. Mas, a rigor, se esse decreto teria uma função pedagógica, simbólica, para marcar um recomeço, a rigor ela não precisaria dele. A lei da ficha limpa, sim, precisaria ser validada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que ela alterava regras do direito eleitoral. Agora, a nomeação de titulares de cargos no Poder Executivo é uma prerrogativa exclusiva do Presidente da República, ainda que decorrente de concurso, esta nomeação. Cabe ao presidente ou à presidente, no caso, por um decreto seu, nomear. Nada impediria que a presidente tivesse o cuidado de examinar a ficha de cada um daqueles que ela nomeou ou que herdou do governo passado. Ainda que ela baixe esse decreto, repito, politicamente importante pelo seu efeito simbólico, politicamente importante pelo seu efeito simbólico, isso não, a vigência desse decreto não a dispensaria de fazer o que deveria já ter feito, que é examinar diante de cada nomeação qual é a vida passada daquele que se propõe a ocupar determinado cargo. Ouço, V. Exª. V. Exª tem toda razão. Aliás, eu tentei fazer o meu pronunciamento. Isso devia começar no partido. Sim, não precisava de lei. E o meu partido também, todos aí que têm culpa no cartório. Como é que eu vou indicar para ministro um cara que tem uma ficha suja? Como é que eu vou indicar para diretor do fundo um cara que eu sei que tem três, quatro processos? Não pode. No entanto, o partido está indicando. No entanto, o partido está indicando, tem indicado. E teima para colocar o cargo. E tem imposto. E tem imposto. Quer dizer, tem casos que nós estamos vendo, ou indicam fulano ou nós caímos fora do governo. Então, e esse decreto, que é um gesto, você tem toda razão, ela vai nomeia quem quer, não nomeia quem não quer, mas é um gesto que facilitaria para ela... Não, não, tem um decreto aí dizendo, tem que ter ficha limpa, está aqui. Não tem. Nesse sentido que eu acho. Não, não tem dúvida. Ela vai abrir mão do negócio que é dela. É, abrir mão em teto, porque se quiser não meia de qualquer jeito, não tem que dar satisfação. Mas ela vai abrir mão, e é uma força que ela vai ter perante esse grupo de partido, todos eles, e começar pelo meu, e continuar pelo PT, que é pior que o meu hoje. Mas é uma forma que ela tem para tentar selecionar, nesse sentido que eu estou falando. Não, eu concordo inteiramente com a Vossa Excelência. Volto a dizer, que começar pelo partido. Tem força política, tem um símbolo político. Agora, aí nós entramos no tema da governabilidade que a Vossa Excelência também abordou no seu discurso. Partido, palavra bonita, mas a prática. Por fora, bela viola. Por dentro, pão boloreto. Porque se o ministro da Agricultura, que é um homem que eu conheço, que é um político exemplar, político exemplar, honrado, competente, espírito público, não pode nomear uma pessoa de sua confiança para presidir a autarquia mais importante do Ministério. E complicada, nós sabemos o quanto é complicada. E quantas complicações e quantos esqueletos havia lá, e há ainda, no momento em que o ministro Mendes Ribeiro não pode nomear, porque o presidente do seu partido, o líder do seu partido na Câmara, impõe a ele um outro nome, a presidenta, aí nós já não estamos mais falando em governabilidade, nós estamos falando em abuso de confiança e em erosão da confiança política, na erosão do prestígio político do ministro. Da mesma forma que o ministro da Fazenda. Nós assistimos há pouco aquela polêmica ridícula, se foi o PTB ou não foi o PTB que indicou o presidente da Casa da Moeda. Ora, no momento em que o ministro da Fazenda precisa da bênção de um partido político para nomear o presidente e o diretor da Casa da Moeda do Brasil, onde é que nós estamos? E o problema... Me desculpe, reparei para a senhora. E a maneira com que está colocada é muito engraçada. Porque diz o presidente do PTB, que a indicação não é dele, não é do PTB, é do ministro. E que o ministro pediu para o PTB da Fazenda. Então, o ministro da Fazenda precisou que o PTB indicasse o nome que ele indicou para sair, ministro, presidente da Fazenda. É de um ridículo atroz, que desmerece um bom ministro, que é o ministro Guido Mântega, que precisa ter autoridade, autoridade política, para poder conduzir o seu ministério. Vossa Excelência diz, aí o partido ameaça sair do governo. Sai, não. Não sai. Sai no final, se o governo não for bem. Se o governo vai bem, é como um contrato de leasing. Não há uma compra, mas uma sessão a termo, que pode se converter ou não, pode se prolongar ou não. Não sai. Não sai. Posso dizer a vossa Excelência que não sai. E a presidente vai perdendo a oportunidade de fazer um governo que não se limite a simplesmente ir tocando a navegação de cabotagem, mas que vai perdendo a oportunidade de se servir do enorme prestígio político e da confiança que Sua Excelência tem perante a população para fazer aquilo que precisa ser feito, para que nós possamos, para que o Brasil deixe de andar em círculos. Eu quero aqui discrepar da tônica triunfalista com que os senadores da situação apresentam o quadro econômico brasileiro. que estamos crescendo, a quinta economia do mundo, inclusão social. Veja, senhor presidente, foi uma enorme decepção para a presidente Dilma, seguramente, o anúncio do índice de crescimento do produto interno bruto no seu primeiro ano de governo. 2,7. Na América Latina, apenas dois países cresceram menos que o Brasil. El Salvador, 1,7. E Cuba, 2,5. O Brasil cresceu 2,7. Vim anunciando, o governo começou com o anúncio, um prognóstico de pelo menos 5% de crescimento do PIB. Agora mesmo, recentemente, o ministro da Fazenda anuncia que vamos crescer 5% no ano que vem. Mas como? Como? Basta crescer um pouquinho, a inflação, o demônio da inflação, põe para fora o rabo. A inflação está em torno dos 6% ao ano, muito longe do centro da meta de 4,5%. Cresce um pouco, já vem a ameaça da inflação. Para conter a inflação, precisa subir os juros. Sobe os juros, valoriza excessivamente o real, prejudica as exportações, a indústria continua na sua trajetória quase que inexorável rumo à destruição completa. Aí pedem medidas de benefícios fiscais para compensar o câmbio desfavorável. Isso redunda em perda de receita, agrava essa situação fiscal do país. É esse o círculo em que nós estamos metidos. E agora se anuncia, não, teremos grandes investimentos no ano que vem, neste ano de 2012. Obras de infraestrutura, a presidente agora vai monitorar tudo direitinho, com uma lupa, acompanhar as grandes obras de infraestrutura. Infelizmente, o que se viu no primeiro ano não foi isso. A começar por uma obra vistosa, necessária e importante, como a obra da transposição do Rio São Francisco, que parou e não se sabe quando vai recomeçar. Talvez a lupa da presidente possa impulsionar o seu andamento. Incompetência, em alguns casos, em outros casos, decorrência das crises que envolveram titulares de ministérios que foram atingidos por denúncias de corrupção e cuja não tiveram mais condições de tocar a máquina sob o seu comando. Força política, se nós contarmos a maioria parlamentar, a soma de partidos que apoiam a presidente da República, não lhe falta. Seguramente, prestígio não lhe falta. Os partidos que apoiam aí, no que diz respeito ao apoio dos partidos, as coisas se complicam. É o tomar nada cá, é a faca no peito. E um clima, entre eles, que não é propício à criação de uma sinergia positiva capaz de dar sustentação a um governo reformador. A presidente, pelo contrário, não fale de um petista na frente de um PMDBista. E os petistas já olham com desconfiança a desenvoltura política do competente governador de Pernambuco, Eduardo Campos. O PR nem se fala. Encostado de lado, não se sabe se no governo ou fora. Vota com o governo, mas não está no governo. A presidente Dilma recomendou ao seu ministro do Turismo o competente e correto Gastão Vieira, deputado pelo Maranhão, a leitura de uma biografia do... do aquele que Fernando Pessoa chamou de imperador da língua portuguesa, António Vieira. Uma biografia escrita por um historiador, Ronaldo Weinfas. Seguramente, sua excelência devia ter na memória o célebre sermão pregado por António Vieira no Maranhão, que é o sermão de Santo António aos peixes, em que o padre Vieira, se vale de uma figura de retórica, ele queria condenar a prática da escravização dos indígenas pelos colonos luso-brasileiros e fez como se eles fossem os peixes destinatários de um discurso de Santo António. E depois de louvar-lhes as virtudes, o padre Vieira se dirige aos colonos transfigurados em peixes na sua retórica e diz a eles o seguinte, a primeira coisa que me desedifica em vós, peixes, é que vos comeis uns aos outros. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Eu penso que foi essa passagem do sermão de Santo António aos peixes que fez com que a presidente Dilma recomendasse a leitura da biografia do padre António Vieira ao deputado maranhense que ocupa o Ministério do Turismo. Há peixes que se comem uns aos outros. Eu só não entendo... Lê a biografia para aplicar no turismo? Para se inspirar, para se inspirar por essa grande figura da língua portuguesa. Aliás, foi uma boa troca. O ministro Gastão Vieira é um homem correto, foi uma boa escolha da presidente, não tenho dúvida nenhuma. Mas o que eu dizia, senhores senadores, eu queria continuar na senda da minha... Correto eu também sou. Agora, se botasse eu no turismo, eu sou um zero total, porque eu não entendo coisa nenhuma. Eu seria um fiasco. Não, não seria, senador. Sabe por quê? Porque a V. Exª formaria uma boa equipe. V. Exª iria atrás do que existe de melhor... V. Exª não ficaria se não deixassem. V. Exª não ficaria se não deixassem. E teria o apoio, o apoio do Congresso, o apoio da opinião pública.